O que é emocionante e premiado o Botafogo no final pela sua insistência, mesmo tendo um homem a menos, não abdicou de atacar, com paciência no top de bola chegou ao gol da vitória que hoje é importante, depois de nove meses o Botafogo voltando a vencer um jogo fora de casa. O que você pode falar desse jogo e qual é o cartão de visita que o Botafogo está apresentando aos concorrentes após dois jogos contra dois candidatos ao acesso e duas boas vitórias? Isso é muito importante nesse momento do campeonato, é um campeonato difícil, com certeza que vai chegar ainda a América e Vitória, eu conversei muito com os jogadores mais conversos que treinam após o jogo do Vitória, com aquela brilhante Vitória, então quanto a América aqui dentro nós conhecemos bem, a América vinha jogando mais no estadual, o Mineiro e outros jogos e estava mais no ritmo. A gente sabe que quando trata-se de um time que veio para o assentimento de uma série A tem que ter respeito, principalmente fora de casa, e como nós não estávamos no meu comando buscando vitória fora de casa, me preocupava até então porque uma hora ia chegar. E eu conversei muito com os jogadores na palestra, na palestra nós conversamos que o América é um time que joga e deixa jogar, agora nós não, nós vamos fazer o Botafogo da série B, que é não deixar jogar e tentar jogar. Isso aconteceu, a marcação nossa foi mais assegurada, tivemos um volume de jogo, comecemos bem a partida de novo, aí numa ligação direta mais que o América, a proposta do Júnior Dildo foi mais essa no meu entender, tivemos dois zagueiros muito bem na marcação, os laterais do lado da mesma coisa, e o Jonathan, quando teve em campo no primeiro tempo, estava firme na marcação. Então, eu acho que fomos premiados até depois com as mudanças e com a lesão do Saraje, uma lesão que nos preocupa bastante, é mais séria, é um jogador que, vocês sabem, faz a diferença, rápido, agudo, drible, tudo isso nos preocupa, mas o importante foi que na superação, na disposição, da maneira que o time se comportou em campo, com um a menos, e foi premiado com um golaço, vou dizer assim, porque ganhar aqui dentro não é fácil, nós voltamos para casa com mais três pontos, que é importante nesse campeonato. Um detalhe também é essa chegada do seu volante, que um pouco antes, o Marlon já tinha, inclusive, até tido a oportunidade de sacramentar ali, talvez o gol, e seria talvez o gol da vitória, e na sequência, depois mais um lance, e depois uma terceira oportunidade, ou seja, o meio, com os dois armadores, e o seu volante chegando com o elemento surpreso. É, nós conversamos até no intervalo, a ideia de jogo talvez seria até o Murilo entrar junto com o Nados, para criar um pouco mais essa opção, porque o Marlon, a gente sabe que ele sai, então quando tinha o Jonathan, né, no primeiro tempo, ele estava saindo, por isso foi a opção do... Do... Do Militão. Do Militão, que entrou primeiro no intervalo, para fazer uma marcação, porque o Marlon vai. O Marlon se colocou bem, teve a primeira bola com a esquerda, deixou para fora, depois um domínio fugiu um pouco, e aí na terceira ele recolheu perfeito, que é o que ele sabe fazer. Então, é... A gente sabe que o time vai crescer, é... Os jogadores que estão entrando estão fazendo a diferença, vocês lembram que quando o Saraiva entrou, quando o Vitória, ele foi decisivo. Hoje, de novo, a entrada dos três, o Militão puso muito bem, o Murilo fez boas jogadas, e o Renan fazendo as puxadas lá na frente, dando aquele vacão, protegendo a bola. É... Não criamos chances claras com eles, mas deu um volume melhor de jogo, quer dizer, então você tem um plantel que quem entra, faz o melhor e ajuda os companheiros que estão saindo. Então, isso aí nos deixa felizes, tranquilos, porque agora passou o jogo da América e temos o São Bento pela frente.